olha a praia, a praia bonita eu vi o casco da tartaruga, mas eu não vi a tartaruga a gente vai ver tartaruga agora, vamos ver tartaruga olha lá, olha a praia, olha a praia bonita praia bonita, aqui dá pra ver tartaruga aqui dá pra ver a tartaruga daqui a pouco ela bota a cabecinha pra fora d'água, porque ela tem que respirar aí ela mergulha, ela mergulha e depois bota a cabeça pro lado de fora daqui a pouco vai aparecer é a praia é a praia, é o mar legal né, é legal vir na praia olha a onda batendo na pedra a onda a onda batendo na pedra a onda batendo na pedra a onda vai bater na pedra a onda, a onda, a onda, a onda tem água aqui na gente o mar tá bravo aí que espação pra você brincar vamos correr aqui, vamos correr aqui no banco vamos correr aqui no banco pulou vamos pular vamos pular vamos pular é legal, quantas horas? são onze horas é verdade acho que é meio dia não, onze horas mesmo pula pula funciona isso aí os índios usavam isso vamos ver o relógio solar os índios usavam isso sul, norte, oeste aqui ó, são onze horas por causa da som aqui tá vendo? tá no onze o relógio solar sul, norte, oeste ah é, tem os pontos e este leste é o sul, sul, norte, leste, oeste sul, norte, leste, oeste muito bem legal Vinha, olha pra cá, vou tirar foto ah olha pra cá, vou tirar foto tio, que legal o relógio solar e funciona, viu? dá pra ver a hora vem cá vem cá, bebinha tá vendo a tartaruga aí? tá vendo a tartaruga aí? tá vendo a tartaruga aí agora vem cá vem cá vou a versar pegar um peixe tem a porque a gente esta lá no final vai subir hum Dá uma mão vovô Corre, corre, corre Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Você quer andar igual a Sara, né? Aqui dá pra ver tartaruga Ela vai botar a cabeça assim pra respirar Ela vai botar a cabeça pra respirar assim Sobe aí Daqui a pouco aparece uma tartaruga Tartaruga, Fred, ela chama a tartaruga de Fred Lá na casa do Titoninho tem uma tartaruga lá Nossa, como que é uma tartaruga? Ela é, só que ela não vive no mar, que ela é lá de terra Olha, olha que visual que tá ali, bonito Que bonita Tio, tartaruga nasce de ovo? Sim O ovo da tartaruga vai pra fora, vai pra na areia É, aí a tartaruga sai do mar, enterra os ovos, depois volta Ô tio, vamos cavar toda a areia da praia pra ver se a gente encontra o de tartaruga? Mas não pode não O pessoal preserva, tem que preservar pra poder nascer mais Não mamãe Você quer descer? Quer subir aqui? Quer subir aqui? Quer subir? Quer subir? Quer subir igual a Sara, quer fazer igual a você, Sara Então sobe aqui Com o pé aqui, bota a mãozinha aqui É isso, segura aí Não segura embaixo Não, aqui ó, olha aqui Parece que eu tô no mar Olha o seu cachorro, parece que eu tô no mar Muito bonito, né? Que lugar legal, né? Que hora eu vou andar lá no pia, lá, né? Andar naquele outro pia Pia Pia, é Pia Pedra Tá vendo as pedras? Bota a mãozinha Bota a mãozinha aqui, ó Aí Vai cair Que lugar bonito Quem é Jesus? Quer subir? Vai subir aí? Vamos, tio Vamos continuar na frente Vamos embora? Vamos Vem, Sarinha, fala Sarinha Vem pra cá Vem lá não No final não Aqui já tá bom Senão a gente vai ter que andar pra cá não Vem, mamãe Vem, vovô Mamãe O homem foi derrotado Aonde? Ah, na luta? Na luta ali? Vem Vovô, vem cá Tá indo aonde? Vai subir aí Não cai, Dindinha Você sai pra pescar, arruma o problema É O que aconteceu? Aí Ah, agarrou lá Agarrou não Tem uma tartaruga na linha Putz Eba Aí não Ela é pesada, não tem como Sai O negócio é descer pra tirar o azar dela Pra tirar dela Tá sentindo ela puxar Olha lá Olha lá Tartaruga Ela é pequenininha Ela foi comer a isca Ela foi comer a isca Ela foi comer a isca É difícil de acontecer ou é direto? É difícil de acontecer ou é direto? É difícil de acontecer ou é direto isso? Comigo é a primeira vez A primeira vez Olha lá Tô vendo Coitadinha Pegou a isca Mas depois